Quando tu foi selecionado pra ele na Ucrânia, como que tu tá se sentindo? Cara, eu não sabia de nada. Mas tu não ficou de pau durão? Caralho, eu vou pra Europa. Se bem que tu foi fazer um teste no começo, né? Então, eu cheguei lá, exatamente, o cara falou assim, ó, beleza, vamos lá, foi a mais dois. Aí chegamos na Ucrânia, três molecão, chegamos lá e os cara colocou nós pra treinar com o jogador do time principal lá, que era do Carpache da Ucrânia lá, um time. E o pau comendo, o pau comendo, os caras chutando bola errada pra gente dominar errado, os caras dominavam bola... Que sabotando! Pesado. Os caras dominavam, chegavam batendo mesmo, pra você ir mal. E aí, tipo assim, cara, isso não é esporte coletivo, isso não faz sentido. Uma coisa é você estar contra um adversário, aí o cara vai te fazer de tudo pra você não jogar bem. Agora, a partir do momento que você tá num time, todo mundo tem que estar em sinergia certa. E a gente tava ali pra somar, só que os caras não enxergavam isso. Eles enxergavam assim, pô, o que esses brasileiros vão vir aqui tomar lugar dos meus amigos, dos três amigos, meu ucraniano? Entendeu? Então já tinha ali uma parada assim de... Sai fora, tá? Vocês não são bem-vindos aqui. É, não, vocês não são bem-vindos aqui, sai fora daqui. Rolou muito isso, muito, muito, muito. Então os caras faziam de tudo pra gente não se adaptar, pra gente meter marcha. Há muito tempo isso? Cara, durou praticamente todo o período que tava lá. Sério? Não só desse sentido, porque aí, obviamente, deu certo, passamos no teste, acenamos o contrato. Todos os três? Todos os três. Não, só dois. Um teve problema aí, descobriu o problema no coração lá e voltou. O Jean teve uma história parecida. O Jean começou, ele jogava bola também, e aí tu foi pra jogar no Benfica, não é? É, eu fui jogar pra fazer peneira na porra toda, tá ligado, lá e... Descobriu uma zica no joelho, na perna. Ah, um monte de zica e uma delas foi um tumorzinho aqui na perna, assim, é. Você vê que louco, velho. Às vezes, se não se envolve no futebol, talvez nunca descobriria. Pois é. Então, assim, e esse cara foi assim também, porque ele ficou muito chateado, porque a gente tava num time no interior, que foi todo mundo pra opar o crânio. Caramba, nossa, a chance de chegar na Europa, não sei o quê, da hora, ganhar em dólar, aquela coisa toda. E aí o cara chega lá, faz os exames e vê que tem problema. Deve ser foda. O coração é foda. Só que assim, imagina se o cara, às vezes, não vai e não faz exame e não descobre. Podia dar um B.O. É, é. O cara, entende? Então, às vezes, tem coisas, aqueles males que vêm pelo bem. Pode crer. Enfim, aí ficou eu e mais um. O Neandro ficou dois, e nós dois. E aí tinha mais um brasileiro no time, que ajudou pra caramba, porque imagina, idioma, como ele faz. Inglês, o cara mal é má fala. A gente também mal é má falava. O crânio é foda. É, o alfabeto lá é cirílico. Então, é tudo assim, letra, é número, é umas paradas muito escrotas. Você não entende nada. Então, o que você vai fazer aqui? Mímica. Aí, tu voltou pra Ucrânia, no final dessa temporada. Aí, o bicho pegou. Por quê? Porque aí, eu voltei com moral. Voltou putaço. Aí, lembra que os caras ficavam de sacanagem no começo? Que os caras faziam as reuniões entre os ucranianos e se deixavam o estrangeiro fora? Aí, eu voltei com moral. Voltou campeão, né, caralho? Campeão, nunca nenhum jogador tinha saído pra um time grande daquele time. Então, eu meio que entrei na história do time. Então, eu voltei assim, os caras... Tudo meu amigo. Ah! Eu falei, agora você quer ser meu amigo, seus vagabundos? E comecei. Lau! Descasquei. Falei um monte. Falei um monte. Falei um monte. Tava nem aí. Virei um X9 mesmo, velho. Porque eu já queria sair fora dali. E aí, eu não tinha me sentido bem. Porque a gente viveu aquelas coisas lá. Mas eu tinha que jogar porque... Pra sair de lá, ou eu jogava bem. Pra ter uma chance de um time ver e eu sair fora. Senão, eu ia ficar ali, velho. Então, eu não queria ficar ali. Então, eu peguei e comecei. E vim pra... Voltei pra Ucrânia com moral. Então, os outros times... Eu falei pro meu empresário. Cara, eu quero sair. Quero ir pra Itália, pra França. Sei lá onde for. Eu preciso sair daqui. Aí, ele começou a pesquisar alguns times. E a Itália começou a me sondar. Isso tu ainda era bem novão, né? Novão. Tinha 23 anos, assim. 22 pra 23, é. E aí, eu peguei... Então, como eu tava com muita moral no time da Ucrânia. Eu sabia que tinha vários times interessados de outro país. Então, assim. Falei, cara, eu vou sair daqui. Aí, eu comecei a jogar merda no vigilador mesmo. Porque os caras foram muito traíros com a gente. Muito. Aí, eu falei, não. Pode ficar tranquilo pros estrangeiros. Essa bronca eu vou segurar. Mas eu vou defender a gente. Porque a gente passou uns perrengues. E aí, os caras faziam as mesmas reuniões. Tipo assim, tá aqui. Só os ucranianos conversando do jogo e tal. E os estrangeiros ficam, tipo assim, lá embaixo, mano. Mão sacanagem isso. Cheguei chutando porta. E eu falava um pouco de russo. E eu falava, não sei o que vocês estão fazendo aqui. Vocês são tudo racistas. Vocês não gostam. Pô, vocês têm que respeitar. A gente tá aqui pra ajudar vocês. E se não fosse a gente, vocês não ganhariam nada. E eu comecei a falar. Falar, 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 falar. E como foi isso aí? Como foi esse rolê? Eles ficaram todos. Aí, os caras são os caras do porco. Aí, os caras respeitou, pô. Porque eu tinha... Se fosse eu na outra época, os caras iam me bater. Na porrada. Então, aí, os caras respeitou. Porque eu tinha representado alguma coisa a mais que eles no clube. Eu queria saber que você tinha razão também. Entendeu? Exato. E aí, eu comecei a falar. Os caras, não, calma. Não é assim. Você entende mais. O outro lá, os caras não entendem. Eles ficam de gracinha. Porque os caras têm umas coisas na cabeça. A gente brasileiro é o quê? É meio zoeira. Quer ir pro jogo que você tá numa música. Descontrair. Os caras lá, não. Os caras vão pro jogo assim, né? Sério. Aí, eu pego os brazucos no busão. Aí, dá uma invejinha. Aí, os caras já aqui, putas com você. Putas com você. Aí, os caras já falaram. Mano, não pode fazer essas coisas. Não, vocês se concentram. Falei, mano, é isso aqui que concentra a gente. É tirar o peso da ansiedade do jogo. Na música, outra parada. Senão, você chega numa adrenalina no jogo. Irmão, você caga. Entende? E os caras, não. Aí, já criava essa rixa. Os caras achavam que nós eram zoeiras demais e tal. E não era. É nosso jeito. Só por causa disso, também. Entendeu? Aí, começava a excluir. Entendeu? Começava a excluir. Aí, eu peguei e comecei a falar pro diretor. Falei, cara, ó. Não quero ficar aqui. Isso, isso, aquilo. Isso, isso, aquilo. E o diretor tentava te segurar. Falei, não, cara, vai melhorar. Aí, isso foi fila da puta. E olha lá. Eu fui fila da puta em ter falado dos caras que era traíra. O diretor foi mais ainda. Porque ele falou assim, não, tudo bem. Você quer sair? Tá bom. Você vai ter que abrir as pernas pra mim. Abrir as pernas no sentido assim. Figurado da palavra. É. Eu senti assim, eu tinha 60% do meu passe. Quando eu cheguei lá, pra eu sair, ele falou assim, você quer sair? Vamos dar seus 40% aí. Fica com 20% só. E na maioria das vezes, o jogador, ele vira milionário nessas vendas. Porque o cara vai lá, paga lá, sei lá, 100 milhões no jogador. Se ele tem 60%, pô, 60 milhões, o cara vem, entendeu? É. É aí que o cara ganha na bolada. E aí foi que pra eu sair de lá, eu tive que abrir a mão de tudo. Porque senão, eu ia ficar lá se fudendo. Ele falou assim, não, pode ir. Tem proposta pra você aí. Pode ir. Sem problema nenhum. Mas você vai ter que abrir mão. Falei, pô, mas é a única jeito de eu ganhar dinheiro. O cara não tem um salário alto ainda. Aí vocês vão me vender lá por um valor. Eu vou conseguir fazer um dinheirinho. Vou conseguir comprar um apartamento, alguma coisa. Os caras não. O que que sabe? Foda-se. Mas eles tinham o poder de fazer isso pelo contrato? Tinha, porque eu pertencia a eles, entende? Entendi, entendi. 40% era dele, 60% era meu. Entendi. Ele falou, não, se você quiser ir, você vai. Mas você vai ter que dar aqui pra gente o percentual. Porque se você falasse, não, não vou dar, você só ficava lá. Ficava lá. Entendi. Porque eu não podia ir. Eu tinha contrato com eles, eu só ia se eles liberassem. Entendi. E essa é a condição que eles colocavam. É, e se eu não... Ah, tá bom, não vou. Não vou trabalhar então. Mas aí os caras não me pagam, entende? Então eu tava na mão dos caras. E aí eu tive que abrir mão. Aí eu chamei meus empresários, porque também eles tinham um percentual desses que eu tinha. Eu falei, cara, ó, felizmente, tô começando a carreira agora, vamos pensar dinheiro lá na frente, porque agora ela vai ter que abrir mão. Porque eu não vou ficar aqui, cara. Não vou ficar passando esse perrengue aqui, não dá. Agora que eu consegui despontar um time pra ir pra Itália, tudo, um país que eu sempre quis, eu não vou ficar aqui, mano. Ficar esses caras todos de trairagem aí, pô, você tá louco, ficar passando uns perrengues assim, pra quê? E os caras falavam, ah, vamos ter que abrir mão. Aí fui, fiz o contrato e tive que abrir mão de tudo. Sem contar que nesse meio período eu machuquei o joelho e aí eu peguei e não quis ficar lá, porque falava que o médico do time lá, ele era formado em veterinária. Caralho! Resenha de futebol, não dava pra confiar. E eu machuquei uma lesão como essa, de ficar seis meses fora, sabe? Aí eu falei, eu não vou ficar tratando aqui, eu quero ir pro Brasil. Aí eu falei pro meu empresário, meu empresário, tá bom, pode vir, já ajeitei aqui no Corinthians pra você, tá, 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 sem ter vínculo nada, os caras liberam os espaços pra fazer isso, só que aí eu tinha que brigar com os caras lá. Aí eu cheguei no presidente, que era uma mafiozão, né, que pra chegar no presidente numa sala assim, detector de metal, pra entrar no escritório dele, detector de metal, você deixa o celular, detector de metal, você senta numa salinha, aí tem um capangão lá com uma arma, fica esperando, aí você entra na sala dele, essa mesa aqui, você imagina lá três vezes mais, ele lá na ponta, você aqui com o tradutor, um cara na porta ali só aqui te olhando, e aí você negocia, se você tiver coragem de trocar ele, boa sorte se não. E é assim mesmo que acontece, juro pra você, cara. Que loucura, mano. É assim. Parece cena de filme essa porra. Mas é pro cara te intimidar. Aham. E você afrouxar. Sim, sim. Por isso que a maioria dos clientes... E aí tu foi nessa sala na hora que... Fui, tá, eu tinha aqui. Tá certo. Eu queria negociar. E esse brasileiro que ficou muito tempo lá, ele me falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, cara, toda vez que você tiver que discutir alguma coisa com o presidente, pra você sair, brigar, arrumar apartamento que for, bate de frente com ele. Eu falei, você é louco, mano. O cara, dá tira aí os bagulhos. Você é louco? Aí ele falou assim, não, mas ele gosta de cara que tem personalidade. Porque ele vê que o cara confronta, é homem, tipo assim, sabe? Pô, legal. E não os frouxos que chegam lá e abaixam, tá bom, sim, senhor. Então, eu falei, chegou a minha hora. Aí cheguei com o tradutor lá, falei assim, ó, pode falar pra ele aí que eu quero ir pro Brasil, não vou ficar aqui. E eu de muleta. Não vou ficar aqui. Quero tratar no Brasil. Eu já tava com passagem comprada, tudo. Aí o presidente falou assim, resumido a história, ele falou assim, não, tá bom, pode ir. Só que enquanto você ficar no Brasil, por cinco meses, seis meses, você não vai receber um salário. Você vai ter que voltar aqui, vai ter que provar que você tá apto pra jogar, aí eu te reembolso seis meses. Então, aí eu peguei a amas mala, parti pro aeroporto com a cara e com a coragem. Mas, tipo assim, com o cu na mão, porque os caras botam uma puta pressão. Aí quando eu voltei e recuperei, veio a proposta da Itália, aí que rolou essa parada. Ah, quer ir? Então vai lá, quer comer espaguete, macarone, pasta, pizza? Pode ir, mas dá aqui. Mas isso depois que tu voltou do Brasil, já tava recuperado, caralho. Aí ele te pagou a grana aqui. Pagou a grana, e aí veio a negociação, e aí eu peguei, aí consegui ir. Tu foi pra qual time? Aí fui pro Cagliari, que é na Sardenha, na Itália, e aí cheguei lá, puta azar também. Então, aí eu peguei lá, puta, 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 puta.